Fala meus lindos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, eu vou estar trazendo um vídeo aqui ensinando para vocês como entrar na Ilha Skypiea, porque eu vi que muita gente está em dúvida, muita gente pergunta lá no Discord do GLA e também aqui no chat do jogo. Então eu vou trazer esse vídeo aqui para quem tiver alguma dúvida, saber exatamente como entrar lá. Eu sei que é um vídeo bem simples, bem didático, mas muitas vezes as pessoas têm dúvidas. E eu estou aqui como criador de conteúdo para tirar dúvidas e ajudar a maior quantidade de pessoas possível. Então eu vou trazer esse vídeo hoje aqui ensinando vocês como entrar na Ilha Skypiea. Então bora aqui, bora sem enrolar, só um daquele jeitão maroto. Deixe aquele like maroto para ajudar a galera, se inscreve no canal e comenta aí nesse vídeo para dar aquela força. E divulga para todos os seus amigos iniciantes, principalmente, e para a galera da comunidade inteira aí para dar aquela força. Então me ajuda a chegar no sonho de mil inscritos e bora aqui, bora! Então bora aqui, bora galera. Começando aqui, a gente está aqui na Ilha de Jaya, que é a ilha mais próxima. Vocês vão ver aqui, eu estou perto de Alabasta, Jaya Nig, tem logo o Ring aqui. No caso galera, vim para Jaya por quê? Porque para a gente entrar na Skypiea, a gente tem que vir nessa ilha aqui, está vendo? Que não é Kip Street, Stream, né? A gente vai ter que ficar aqui e vocês podem ver que a Skypiea está aqui em cima. Então como é que a gente entra galera? Nós vamos vir aqui em Jaya ou pode vir direto de Alabasta também, mas eu vou ensinar de Jaya que é o jeito mais fácil que eu prefiro. Nós vamos entrar aqui na Ilha de Jaya, está vendo? Vamos vir aqui, vamos falar com esse carinha aqui, com um condo e a gente vai para a casa do Chicken. E a gente vai ver aqui que tem uma âncora e dessa âncora nós vamos para o mar. Vocês vão ver que eu atravessei do lado de cá para o lado de cá e já estou bem próximo. Então agora a gente vai vir para embaixo aqui, mais ou menos está esse 110 inscritos aqui, para a gente poder subir na Ilha de Skypiea. Eu vou aqui mostrar para vocês, estou chegando aqui em cima. A gente vai literalmente aqui para baixo. Vamos ver aqui, chegar aqui mais pertinho. Então estou chegando, estou chegando e prontinho galera. Eu vou descer só mais um pouquinho para ficar no ponto certinho. E aqui, vocês podem ver aqui no mapa, eu estou exatamente em cima. Opa, já vai até começar galera. Foi ao vivo, achei que ia ter que esperar e vai começar essa borbulha. Quando começar essa borbulha, quer dizer que o Kip Street vai jogar a gente para cima, tá bom? Ó, também está borbulhando. Fica em cima dessas bolhas galera, que daqui a pouco vai vir um jato d'água. Aí vai começar essa musiquinha e vocês vão ser jogados para cima. Inclusive na primeira vez aí ó, ao vivo para vocês galera. Eu achei que ia ter que esperar um pouquinho né, porque esse jato d'água acontece de 5 em 5 minutos. Isso mesmo tá? Mas continuando com o que eu estou falando galera. Aquele jato d'água ali, ele acontece geralmente de 5 em 5 minutos. Então pode ser que vocês vão chegar ali e não vai estar pronto. Então vocês vão ter que ficar esperando. E para vocês não ficarem mais tranquilos, Na hora que começar a borbulhar, igual eu estava lá embaixo, vai ser quando vai começar esse aqui no Kip Street, tá? Então assim que começar a borbulhar, fica em cima das bolhas que vocês vão ser jogados aqui para a Ilha Skypiea. E assim vão estar na nossa maravilhosa Ilha Skypiea e vão poder enfrentar o Enel, tá bom? Fica essa dica aí para vocês, vídeo rapidão, top demais. E galera, a primeira vez que vocês sobem aqui, vocês ganham uma conquista inclusive, tá? Eu acho que fica aqui no geral, deixa eu achar. Será que fica aqui? Eu não lembro se fica aqui, rapaz. No Sup... Eu acho que não fica aqui no geral não. Fica assim, né, assim, né. Ah não, fica assim ó. Kinep Up Street. Na verdade eu kinep Up Street com sucesso. Então a primeira vez que vocês subirem o Kinep Up Street, vocês vão ganhar essa conquista, tá bom? Então tá aí galera, para quem tinha dúvidas de como subir o Skypiea, vídeo rápido, vídeo safe. Não precisei fazer o corte, porque foi meio que no mesmo, fui no time certinho fazer esse vídeo. Então, um grande abraço a vocês, espero que tenha ajudado bastante. Falou, um grande abraço e... Fiii... 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 Fiii...